Maroca, já já a gente vai bater um papo, quero saber da premiação que acontece hoje. Vou dar um recado importante aqui para o nosso telespectador. Olha, a gente sabe que nós sempre nos preocupamos. Trazemos para vocês aqui as principais informações dos clubes do seu coração. A gente fala de qualidade de vida, de torneios que são locais, do futebol local, do futebol nacional. Mas a gente se preocupa em trazer para vocês informações sobre a sua saúde. E nós temos uma parceria com a Clínica Prognóstica, com os doutores por lá, que realmente dão dicas de prevenção e diagnósticos ao câncer de mama. Por exemplo, como a Thaís Daltué, inglesa a doutora. Bora ver. Eu sou a doutora Thaís Daltué, inglesa, mastologista, atuo na Clínica Prognóstica. E vim falar um pouquinho mais para vocês sobre os exames de diagnóstico da mama, do câncer de mama. É importante que você realize os seus exames indicados pelo médico de maneira rotineira para descobrir o câncer de mama o mais precoce possível, antes daqueles sinais e sintomas que nós sentimos no nosso organismo. Então, esse diagnóstico precoce possibilita um tratamento menos agressivo e maior chance de cura. Por isso, nós refatamos tanto. Quem procura, acha realmente. Mas quem acha, trata, fica em Trata Cura. Aí, pessoal, a doutora dando dicas importantes para que você previna, né? Prevenção é o melhor remédio. Melhor você prevenir, praticar atividade física. É uma forma importante de se alimentar bem, ingerir bastante líquido. E você está sempre cabeça boa e comida boa. É a forma que você, claro, consegue se livrar de problemas futuros, que se refere também ao câncer, tá? Voltando aqui com o nosso grande Maró.